Codinome, Lobo das Estradas, Cidade, Uma Distância Que Dói, Estado, Aparentemente Triste, Profissão, Cowboy. Numa branchada da vida perdeu a fé, somente uma rodada alta do destino trará de volta alegria de viver. Em fuga constante, atualmente transita pela BR solidão, destemido perdeu medo de morrer. Sua sino prendeu nas trevas, caçador da esperança no leito da escudidão. Olhar perdido, lágrimas, uísque, sempre só mesmo nos braços da multidão. Um campeão, seu estilo rebelde explode das marcas um segredo preso no peito. A dor de sempre, a perda de um grande amor o fez desse jeito. Ao seu lado, fiel inimigo oculto, um pesadelo de mil e cem quilos, cara branca, bruto insatisfeito. Sua consciência cobra a correção de algumas páginas rasuradas, solitária. Suas idas e vindas criou além do longo das estradas. O melhor de todos, fãs deliriam ao vê-lo cravar seus oito segundos no coração do povo, triste, vaga educando marrocos pelo mundo. Não pagou pra ver, a vida o fez vilão de si, o rodeio fez herói. Falem o que quiserem, mas jamais duvidem do amor desse cowboy. Meu bem, estou de regresso antes do dia marcado, Porque sentia no peito, meu coração sufocado. A paixão formou barreira, eu não pude atravessar. Pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar. Com você no pensamento, mas a saudade aumentava, Representavam-se o rosto, as flores que eu avistava. As nuvens formavam curvas, e o pôr do sol coloria. Com as curvas do seu corpo, mais a saudade crescia. A noite veio chegando, o dia me disse adeus. Em cada estrela eu via, o brilho dos olhos seus, A brisa da madrugada, que trazia sua voz, Aumentando a lembrança do amor vivido por nós. Meu bem, estou novamente aquecido em seu calor, Sentindo a felicidade, essência do nosso amor. Respirando o seu perfume, feliz quero adormecer. Nosso amor não vai ter fim, enquanto a gente viver.